Então, gente, esse foi o rodapé que eu comprei, comprei lá no Mercado Livre, eles estavam pedindo 3 dias pra entrega, mas chegou com 2, tá? Ó, eu comprei o frisado de PVC, porque as placas são de PVC também, e comprei um que, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram exatamente nesse estilo, que esse daqui é o de 2 metros, tá, gente? Esse é o de 2 metros, e aí, como aqui tem 2,70, eu tive que comprar 4, né? Então, vai sobrar, vai sobrar bastante, é só até ali, ó, só 70 centímetros que eu vou utilizar do outro, que é 2 metros, mas a emenda, pelo menos, vai ser pouca, vai ser só uma ali, que eu não quero deixar a emenda pra cá, eu acho melhor deixar ali, porque ali entra justamente uma cadeira, porque aqui, nesse meio aqui, vai ser a mesa. Então, como eu quero mostrar pra vocês o rodapé, vamos começar mostrando o rodapé. Se você quiser ver, é só continuar esse no vídeo. Então, amores, já tô aqui abrindo, ó, porque eu sou, assim, bem afobada, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas quero também, é, ajudar você, que tava à procura de um vídeo mostrando rodapé de PVC, e eu vou mostrar pra você rodapé de PVC, comprado no Mercado Livre. Vou abrir aqui pra não ficar muito, muito longo, e já volto. Prontinho, gente, consegui abrir pra vocês verem pelo menos o modelo, o modelo que eu escolhi foi esse aqui, ó, esse aqui, o friso. É só um frisinho na parte de cima. Ah, e tem um detalhe também que eu quero falar pra vocês, atrás, ele é passa-fios, tá? Ele vem com essas aberturinhas aqui pra passa-fio, não é o meu interesse botar fio aqui, mas pra quem quer colocar no local onde precisa e passar um fio, ele é nesse modelo de passa-fio, tá? E é isso, gente, agora, ó, esse espaço aqui é 10cm, e eu comprei o de 10cm, então vamos ver como é que fica aqui agora. Bom, gente, olha como que ficou. Olhando de longe, de perto, dá pra perceber que o branco da placa é mais claro, é mais branquinho do que o branco do rodapé. Mas não é uma coisa que me incomode, não. Olha, gente, ficará assim. E ele vai só até ali, como vocês viram, e aí eu tenho que tirar o segundo e fazer o corte ali, que irei fazer amanhã, porque agora são quase 9h da noite, eu não quero fazer nada com pressa, nada de noite, olha, deixa eu botar assim bem juntinho pra vocês verem, nada de noite pra não ficar ruim, né? E outra coisa que eu percebi também, eu medi 10cm, só que se eu deixar ele bem rente ao chão, aí fica um espaço, tá vendo? Aqui, ó. Eu não sei como é que eu faço, se eu deixo rente ao chão e deixo esse espaço e depois eu preencho com o acabamento, ou se eu faço a instalação dele exatamente assim, deixando longe um pouquinho do chão. Ó, eu acho que eu vou preferir fazer dessa forma, deixando longe um pouquinho do chão, mas bem rente, tá vendo? Vai ficar um pouquinho distante aqui do chão, ó. Vou pedir a opinião de Maridex, né? Pra ver o que que ele acha. Ele e o filhote foram lá cortar o cabelo, na barbearia, quando ele chegar eu vou perguntar pra ele o que que ele acha. Então é isso, amores, aqui foi só pra mostrar pra vocês e irei instalar amanhã. Oi, amores, e aí, tudo bem com vocês? Hoje é outro dia e eu estou aqui já cortando o pedaço, né? E vou entrar aqui na internet pra ver como é que eu faço um acabamento legalzinho aqui pra não ficar com essa parte aparecendo. Se eu conseguir eu mostro pra vocês. Pronto, amores, eu acabei de cortar, ó. E ali vai ser o final e ali vai ser o final também, o início, né? Na verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Eu organizar, limpar tudo aqui, porque eu vou colocar a cola no aplicador e vou mostrar pra vocês que eu vi na internet como é que faz pra colocar e vou ensinar aqui pra vocês. Quer dizer, vamos aprender juntos, porque é a primeira vez que eu coloco a cola no aplicador. Vou só limpar aqui pra gente já tá aplicando a cola e vamos ver como é que vai ficar. Bom, amores, agora vamos lá. Esse é o aplicador. Ó, essa é a cola, monta e fixa, é a unipeda. E essa daqui é o silicone que é a base d'água, que é o acabamento, que é pra colocar nas frestinhas que sobrarem, que faltarem. Isso aqui não vai ficar assim não, tá, gente? Vai ficar bem rentinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ser assim. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar aqui, né? Fazer o furinho, rosquear. E é isso. Bom, amores, encaixar aqui, ó. Eu nem fiz o furinho ainda, mas já encaixei. Tá vendo? Aí aqui, ó, a gente vai empurrando. Ó, vai empurrando aqui, por aqui, ó. Tá vendo? Aí travei. Agora eu vou fazer... Não, não travei. Vou fazer o furinho aqui. Deixa eu empurrar. Agora sim, tá fixo. Agora eu vou fazer o furinho aqui e depois colocar o bico aplicador. Gente, eu coloquei essa fita 3M pra dar uma segurada. E aqui, ó, eu já apertei e já tá saindo a cola. Agora eu vou já tirar as partezinhas verdes, né? Porque a fita é dupla face e ela fica assim, ó. Toda transparentinha. Então eu já vou tirar porque eu já vou colocar a cola pra poder fixar ela na parede. Gente, vou falar pra vocês, ainda bem que é só 2,70m que eu tenho pra colar. Porque eu não tenho força na mão pra apertar isso não, gente. Isso é muito duro. Olha como que tá saindo a cola. Mas vamos tentar, né? Vou até o final. E tem que ser rapidinho pra colar rápido. Gente, mais um dia aqui na saga. Na saga desta finalização. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Muito decepcionada com isso aqui. Porque isso aqui não cola, não colou. Nunca colará. Não sei se o motivo é porque eu tava tentando colar o rodapé que é de PVC. Na parede que é de azulejo. Então não colou. Gente, isso aqui não colou. O que que deu jeito nesse rodapé? Foram colinhas desse tamaninho aqui. Porque foi desse tamanho que a gente encontrou. Essa é a última. Compramos três. E três colinhas dessa ainda tem um pouquinho. Que eu tô fazendo uns retoquezinhos ali. Mas ela tem que ficar 24 horas secando. Então hoje eu acho que tem uns três dias do último vídeo que eu gravei. Do último take que vocês estão vendo aí. E agora eu tô fazendo a finalização com esse negocinho aqui, ó. Que tá dando esse acabamento. Tá vendo? E eu comecei aqui e esqueci de gravar. Eu falei, não. Eu tenho que vir pra gravar. Justamente pra mostrar. Eu vou dar só um exemplo. Tá vendo? Só pra mostrar. Que eu vou fazer aqui a finalização com essa emendinha. Né? Tô só simulando aqui, tá gente? Com a pontinha que tá suja. Ó. Pra vocês verem que não vai ficar assim com essa emendinha. Vai ficar branquinho. Porque eu vou fazer bem feitinho aqui. Vou tentar dar o meu melhor, né? Apesar de que não vai aparecer. Porque aqui vai ficar uma cadeira na frente. A mesa é nessa área aqui, ó. A minha mesa. Mas eu vou fazer bonitinho. Tô sujando a mão. Mesmo. Pra poder dar um acabamentozinho legal. Tá vendo? E aí eu vou lá e lavo. Até porque isso aqui é a base d'água. Não é a base de solvente. Então vai ficar com os acabamentozinhos assim. Aí vou deixar secar, né? Claro. E vou dar o toque final que é esse. Colocando essa partezinha branca. Nas partes onde eu achar necessário. Pra poder dar esse efeito. Tá vendo que aqui eu já coloquei? Aqui eu não coloquei ainda, ó. Mas aqui eu já coloquei. E aí vai ser isso, gente. Esse negocinho aqui é super fácil de mexer, né? De fazer, ó. É só apertar aqui. Apertou aqui. Sai ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Saindo lá. E aí eu só tenho que vir. E dar o acabamento. Assim, gente. Infelizmente. Porque aquele negócio é muito grosso. A ponta é muito grossa. Então nas partes assim que fica mais de fora. Até dá pra fazer. Mas aqui nessa partezinha aqui. Que vem aqui por baixo. Não dá. E eu tenho que colocar a minha mão mesmo. Na obra. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ali eu não coloquei bastante. Mas eu vou ter que colocar. E aí vai dar um acabamento legal. Então, gente. Vou voltar quando já tiver colocado tudo. Pra mostrar pra vocês, ó. Todos estão sem finalização. Tá vendo? Da mão. Da faça você mesmo. Mas é assim mesmo, né, gente? Depois eu vou tirar esse esmalte. Olha, colou tudo. Toda hora eu vou lá e lavo. Porque eu fico com agonia, sabe? Tô aqui com a luz acesa. Hoje já é outro dia. E aí vejam a diferença daqui. Onde eu não tô colocando o acabamento. Pra aqui que eu já coloquei. Inclusive eu não tô colocando muito. Porque eu quero ver quando secar. Como é que vai ficar. Ó. Mas já tá bem legal. Tá vendo, gente? Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem. Que eu coloquei acabamento aqui. Aqui. Ó. Até lá embaixo. Aqui até lá embaixo. Aqui até lá embaixo. E agora só falta aqui, ó. Só essa parte que falta. E nem até lá embaixo. Porque a parte de baixo eu já tava sentadinha aqui. Aí eu já fiz. Tá vendo, gente? Agora eu tenho que esperar secar. Só que é tanto trabalho. Tanto trabalho. Que eu acho que eu não vou colocar aqui, ó. Acho que não vai ter essa necessidade. Porque de longe. Não dá nem pra ver. E a mesa vai ficar aqui na frente, né? Então. É isso. Vou ter só o trabalhão agora. De colocar isso daqui. Na verdade vou dar uma pausa. Porque tô esquentando uma comidinha ali pra mim no micro-ondas. E aí eu vou comer. Daqui a pouco eu volto com tudo finalizado. Pra mostrar pra vocês, ok? Gente, deixa um joinha aí. Pra incentivar aqui a blogueira de vocês. O Faça Você Mesma. A multifuncionária. Aqui de casa. Porque sou eu que faço tudo, né? E inclusive vai ter vídeos novos, né? De outra. Com outros assuntos também. Sem ser assim de inventando moda dentro de casa. Tá bom, amores? Ó a diferença. Então é isso. E agora sim, amores. Tirei aquele esmalte. Aquelas tintas horríveis. Mas vim aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Pra mostrar como que ficou a colocação do rodapé. Olha, gente. Ficou assim. Assim. Com acabamentozinho. Ali no cantinho não fiz acabamento. Mas essa porta sempre fica aberta. Aqui com a colocação das placas que foi do vídeo anterior. Então é isso, amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A cola que eu usei pra colar esta... Deixa eu pegar ela aqui. Esta... Este rodapé foi essa aqui. Foi esta cola aqui. Não foi uma só dessa. A gente só achou da pequena. Então foram três tubinhos desse que eu usei pra fazer a cola. Porque aqui, gente. É piso, né? No caso é azulejo. Então foi ela que colou. Porém, ela... Vou falar pra vocês. Essa placa aqui é fininha. Ela... Não façam isso. Porque ela derrete a placa, tá? Eu coloquei um pinguinho aqui. Porque tava descolando. E deixa eu mostrar pra vocês. Ó, como é que ficou. Deu uma derretidinha na placa. Então não usem essa cola de vinil pra... É vinil que tá escrito? É vinílico pra colar PVC. Assim, fininho. Mas o grosso colou sim. Tá bem coladinho ali. E o acabamento que eu usei que deu certo. Foi esse aqui, ó. Foi o que deu certo pra fazer os acabamentos. Que foram esses aqui, ó. Que ainda tá secando. Mas esse foi o vídeo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Deixem seus comentários. Me sigam nas minhas redes sociais. Arroba Pedita Loira. Tchau. E até o próximo vídeo. Agora a gente vai pra decoração. Tchau.